Oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, que aqui tá tudo bem, graças a Deus e graças a Deus e hoje pessoal estamos aqui pra trazer mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje estamos aqui no modo Escape Parkour Robby a Betty, essa aqui é a Betty galera, a Betty é essa personagem aqui e a gente vai jogar então aqui esse jogo legal feito pela mesma pessoa que fez o jogo do esconderijo do Ben, a gente jogou o esconderijo do Ben aqui no canal esses dias aí, então hoje a gente vai jogar o jogo feito pra mesma pessoa que fez o Ben aí no canal hein, olha só a Betty aqui, a Betty é essa personagem aqui e ela quer um berçário aqui, é um berçário, a gente tem que fazer uma fuga, a gente tem que pegar esses negocinho aqui né, eu já peguei o primeiro, peguei o primeiro galera Então galera, hoje é sexta-feira, 25 de agostinho galera, hoje é sexta-feira, sexta-feira começou e a gente tá trazendo então esse vídeo aqui pro canal né, esse vídeo aqui do Roblox, que é a fuga do berçário, o berçário a Betty, ela vai ter que tentar nos pegar mas a gente vai escapar dela né galera, porque a gente é muito bom, a gente é parculheiro e a gente consegue fazer fuga perfeita né, então a gente vai fazer essa fuga perfeita Vamos colocar aqui, pressionar o botãozinho, aí vai abrir aqui, ué mas abriu lá em cima mas não abriu o meio, ah agora abriu o meio, achei estranho, achei que não ia, não ia dar pra mim subir aqui, sem eu ter uma plataforma ali né Então galera, na quarta-feira a gente tinha trazido o vídeo do escape do esconderijo do Ben, aí no canal, e hoje é sexta-feira, estamos trazendo a fuga do escape daqui do berçário da Betty, né galera Vamos lá, olha essa aqui ó, olha que bonito, arco-íris, arco-íris, aí a Betty aqui, a Betty tá aqui, epa, a Betty agora vai começar a me perseguir agora pessoal Ela tá atrás de mim agora, pressiona esse botão rápido, aí, aí, ela tá muito próxima de mim, eu preciso fugir dela Aí tem que ir naquela porta ali ó, aquela porta ali tá aberta agora Aí pessoal, passei, passei Aqui, construa o seu caminho, tá bom Aqui é pra redefinir o bloco, se acaso der algo errado Daí eu coloco pra poder resetar o bloco tudo do começo, ele vai ser resetado pra mim E aí eu posso pegar ele aqui, normalmente Vamos lá, põe uns blocos aqui Aí, três blocos pra poder subir, daí dá pra passar Aí, ó, tem um sofazinho aqui pra me sentar aqui, né Nossa, muito confortável Aí galera, vamos lá, a gente vai escapar aqui do berçário aqui ó Vamos lá, pega os blocos, a gente vai ter que passar por aqui Pelo visto a porta está fechada A porta está fechada, então vamos ter que passar por aqui ó Vamos pôr os blocos Pega bloco, coloca bloco Aí galera, aí consegui, agora vamos passar então Aí, muito bem, a gente vai descer aqui ó Muito bem, a gente vai andar na ventilação Eu sou o cara que anda na ventilação nos parkour mesmo Todos os parkour andam na ventilação né pessoal, todos os parkour Aí, ok Agora sobe aqui nessas mesas Passei Aí, muito bem Eu tô sentindo que tem alguma coisa, o que tem que fazer? Eu tenho que vir pra cá E aqui tem mais coisas aqui hein Vamos ver Aqui, esse aqui não dá pra pegar Esse eu sei que não dá mesmo É do mapa Então já são como um efeito né Não tem como pegar Aí pessoal, vamos lá Parculeiro Parculeiro perfeito Aí, passei, passei É isso aí galera A gente tá indo muito bem A gente tá indo profissional aqui Ah, preciso pressionar aquele botão ali Vamos lá Vamos pressionar o botão Ah não Não, encosta no laser Esse laser aqui danifica Eu vou passar, vou passar com cautela aqui Passando Aí, consegui galera Tranquilo Vamos pressionar esse botãozinho Tá escrito ali Warning Warning significa Aviso né Aviso de perigo né Aviso de perigo Vou ficar muito no alerta Aí, ok A gente vai ter que descer aqui a escada Aí, ó Ó, tem mais um desse aqui Parece mais um megafones né É Aí Aí, abri a porta O que é isso? O Ben O Ben está ali O Ben Eu não acredito que a gente vai acabar encontrando o Ben novamente Ó o Ben O que que é isso? O Ben é o zelador aqui O Ben é o zelador Minha nossa galera Estamos aqui de volta com o Ben O Ben voltou O Ben tá de volta O que é isso? O Ben tá de volta Ele veio se vingar de mim Ele quer me atacar aqui O Ben Sai Ben O Ben tá aqui pessoal O Ben tá aqui Sai Ben Aí, conseguimos Nossa, vencemos o Ben O que que é isso? Depois que a gente venceu o Ben Sei lá Ele explodiu E do nada Aparentou um negócio todo verde aqui Da explosão O que que é isso? Vencemos o Ben O Ben voltou Viu galera? Que isso? O Ben tava de volta Vocês que não assistiram o vídeo aí Junto do esconderijo do Ben aí Que fez aí também Acompanha aí no canal O vídeo ficou muito legal galera Ficou bem divertido o vídeo também Então vale a pena vocês virem aí o vídeo Acompanharem aí o vídeo também Mas ficou muito da hora galera Ficou divertido o vídeo aí do Escape esconderijo do Ben Aqui do Roblox também Né pessoal? Aqui ó Coloca a letra B aqui A letra C A gente põe aqui A letra A A gente põe na letra A E Tá bom Ok Agora tá faltando o que? Será? Mais uma letra? Não Era só o A, B, C A, B, C né? Aí sim ó Aí tá certinho aqui ó Aí galera Muito legal Muita atividade né? Tem bastante atividade 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 Ahm E agora? A gente tem que subir lá pra cima galera Pera aí Eu tenho que subir aqui Aí daqui eu subo em cima do cano vermelho Aí Subi em cima do cano vermelho Beleza Vamos lá Aí a gente já tá aqui galera No estágio 13 Estágio 13 Aqui Aí Passou Muito bem Consegui passar com muita tranquilidade Consegui Vamos descer aqui Aí Aí a gente tá ali Ela tá ali galera Agora pessoal Encontramos A Betty Aí a Betty A Betty tá aqui A Betty tá aqui Vamos fugir dela Pera Pressiona o botão Aí Sobe a escada Sobe a escada Aí É isso mesmo Vamos vir aqui nesse lugar Ah Tô em cima do cano Tô em cima do cano Tô andando em cima do cano Galera Tô com muito medo de cair lá embaixo É Galera Mas eu passei Eu passei Eu passei ainda Eu consegui Fugir Eu fugi da Betty É Vamos lá Então já estamos aqui no estágio 14 agora Já é outro estágio A gente tá escapando A gente tá fazendo A nossa fuga perfeita ainda Estamos em ação Vamos lá Aí galera Vamos lá Vamos com tudo Pessoal Vamos Vamos fugir daqui É Passo aqui Passo aqui Aí Pula nesse Desse ventiladorzinho Aí vamos fazendo parkour aqui Sem cair Parcureiro profissional Lembrando que é o professor aqui Professor de parkour Felipe Gagir Aí ó Sete já A gente já pegou sete Desses Desses negocinhos Que eu acho que é Faz parte aqui também né A gente tem que pegar dez A gente tem que conseguir pegar quantia de dez A gente conseguiu pegar sete Aqui ó Pressiona o botão Z Aí ó Aí ó E Ah Ah sim Aí isso funciona Tava desligado Mas quando pressiona o botão Ele liga Então aí Ele ele fica Ativado né Ah Aí ok Passamos Vamos entrar aqui na ventilador Na ventilação de novo Nada bastante na ventilação Ainda mais nesse mapa Parece que esse mapa tem bastante ventilação né Esse parkour escape aqui Aí Muito bem Ok Ah eu caí ali de cima Pera aí Eu vou voltar ali Pra eu poder pegar aqui né Aí Ia peguei Ok Agora temos aqui Use tábuas metal para atravessar Tá bom Vamos usar aqui então Epa errei Errei Vamos colocar pra Redefinir as pranchas Após eu caberando aqui Viu galera Vamos por certinho Aqui tudo certinho né Aí fica mais tranquilo Vamos ver Tem que ir pra esse lado Aí Aí a gente vai fazer certinho Aqui Vamos lá Agora vai dar certo É que eu tinha errado galera Eu tinha deixado cair no chão Aí depois foi parar lá no buraco Aquele buraco ali É Foi parar no buraco né Aí pessoal Estamos indo muito bem A gente tá no estágio número 20 E a galera também Tão indo Passando ali rapidinho né Pessoal aqui na sala Vamos por esse aqui É o último aqui Aí funcionou Aí então tá certo Agora podemos fazer parkour né Parkourheiro Agora essa fase aqui Ele empurra nós né O ventilador vai empurrando né E eu sei muito bem Como é que faz isso aí Muito simples Aí Passar Passar Aí muito bem Conseguimos Agora a gente tem esse ventiladorzão aqui Que vai nos levar lá pra cima também Sempre quando tem um ventilador embaixo Eles jogam a gente pra Pra cima Que Ajuda nós a sair voando muito alto né Aí abre a porta Aí Já estamos aqui Abre a porta de novo Opa Leite da mamadeira Como assim Vamos ver A gente vai ganhar speed galera A gente vai ficar mais rápido Quer ver como a gente vai ficar mais rápido Nossa Ficou mais rápido Eu sabia que ia aumentar a nossa velocidade Agora a gente pode andar mais rápido Pra passar essa fase aqui ó A gente vai mais rápido Pra passar a fase Opa Mais um aqui ó Ah não Aqui pega o leite A gente fica Com a velocidade Ativada A gente fica com a velocidade Ativada Daí É isso mesmo hein Ok ó Nossa Eu sabia que o leite Podia ativar a velocidade É isso mesmo hein Ok Agora Estamos aqui No Opa Tem que ter ideia Será que ficou Algum pra trás Tá marcando ali já né Ahn A gente tem nove Teria que ter mais um hein Pra gente Completar tudo Concluir né Ainda não sei Onde estaria Mas aqui não tem nada mesmo Aqui nesse lugar né A gente passou Eu não vi nada Ahn É Pois é Vamos lá então né pessoal Ali Então eu acho que deve ser O chefão É o boss A gente já tá no boss Então né O boss é aqui ó O boss Aí pessoal O boss Aqui é o boss A robô Betty Robô Betty Aí ela aqui A Betty Aí galera Então aqui ó O robô Betty Ela vem com o robôzão Também Ela vem com o robôzão É igual o Ben fez Aquela no vídeo aqui galera O Ben Ele também tinha usado Uma 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 ferramenta Ele tava se vestido De De algum robô também Parece que era de algum robô também Que ele tava se vestido O Ben Então galera Ele também tava tentando Se proteger com a sua roupa robótica Agora ela vai vir também pra cima aqui A gente vai ganhar A gente vai vencer também Aê galera Conseguimos Parece que a gente já ganhou Já vencemos ela também Aê Viu pessoal Então galera Aqui é o final do jogo Aqui a gente chega aqui ó No estágio 26 Que é O último estágio do jogo Né Que é o fim do jogo É o estágio final Desse game aí Galera Que a gente trouxe aqui No canal hoje Então galera Eu queria dizer obrigado A todas as amigas E amigos Aqui do canal E também Eu gostaria de pedir Que se inscreva aqui No canal aí E se inscreva aí No canal também Do meu irmão Matheus também Se inscreva no canal Crescendo com Matheus Também Então se inscreve aqui No canal No canal do meu irmão Ah aqui está o último E aí a gente Sempre traz vídeos novos No canal né Hoje Esse vídeo especial Aqui de sexta-feira Aqui no Youtube Hein Ó É 10 A gente conseguiu 10 Então a gente tem todos E aí a gente pode Entrar nesse lugar né Que são 10 Ó Olha entrando pra cá Olha só o que tem aqui ó Parece que tem mais um chefão É a Beth Só que a gente já está com a Beth Com Essa aqui Com esse negocinho Que a gente estava pegando Durante o jogo Aí né E ali Tem ela com a foto Nossa Aqui é o segundo boss É o boss secreto Galera É o boss secreto Então tem o boss Principal que é a Beth Com A Máquina robótica E aqui é só a Beth A Beth sozinha Contra em ela Então galera Então é só isso mesmo Aqui no jogo Aqui é o boss secreto Pra vencer o boss secreto Aqui É só ela Vamos lá Vamos vencer Vamos ganhar Mais um Aí conseguimos hein E aí a gente acabou ganhando Mais um emblema Então a gente tem dois emblemas Agora aqui do jogo De vencer O jogo de escapar Da fuga Do berçário E o Beth Aí viu galera Que legal Muito interessante Muito da hora Então esse foi o vídeo Então pessoal A gente vai ficando por aqui Obrigado a todos Que acompanham A todas as nossas amigas E amigos aqui Então esse foi o vídeo Eu queria desejar A todos aí também Uma ótima Sexta-feira A todos vocês E galera Pra encerrar A gente vai entrar Nesse carro monstro Aqui ó Esse carro monstro Nossa Que baita carro monstro Isso aqui Aí ele vai andando Olha ele tá andando Ali na Cote Cisne E a gente foi parar Aqui nesse lugar Aqui ó Melhor jogador Entre melhor tempo Né Aqui disse que só eu cheguei Ué mas cadê o gol A galera né Do mapa Só eu cheguei aqui no mapa Eu acho que os outros Ainda não chegaram A galera do mapa Aqui do servidor público Hein Então por isso Tá marcando Só eu mesmo ali Ah aqui É a mesma coisa do Beth Aqui é a Beth Mostrando ali no jornal Ali ó Novidade do jornal Felipe Gaget conseguiu escapar Do berçário Beth É Felipe Gaget escapou mesmo Felipe Gaget fez um escape Perfeito né galera Então é isso aí pessoal Esse foi o vídeo Deus abençoe a todos E até a próxima Tchau pessoal